Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é porrada de audiência. Quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Já pode, tem que chamar meu diretor também? Ah, tá ok, então coloca aqui a foto aqui. Daqui a pouquinho, Cabrini vai estar aqui no programa Anamira. A gente vai estar fazendo uma pequena entrevista com ele, que estará lançando seu livro hoje no Açaraiva, do Manauara Shop, às 7 horas da noite. Você vai participar da entrevista? É claro que vai, mas mande a sua pergunta no 993276649, que é o nosso WhatsApp. E você que está me assistindo pelo Facebook, também manda a pergunta no seu comentário, que a gente coloca aqui no ar, tá certo? Então, compromisso reforçado. Alô, Belém do Pará, um grande abraço para o telespectador, mandando um abraço para o programa Anamira. Tem gente do Santo Antônio também, Santo Antônio do Içal, Santo Antônio Bairro, meu diretor. Santo Antônio Bairro, tá certo? Grande abraço para o povo do Santo Antônio. Terra, né? Terra não, na verdade, né? É lá onde reside a nossa querida Nilza Bacurau, lá no Santo Antônio, meu povo. Gente boa! Agora vem pra cá, tem gente do Petrópolis, meu Deus do céu, é gente pra tudo, protelada, é gente de Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Meu Deus do céu! Agora vamos de assunto sério, uma das áreas mais movimentadas lá na Zona Leste de Manaus, você sabe, isso é a Rua do Fuxico, né? Onde tem vários comércios, distribuidoras, só que o pessoal lá, tanto quem compra quanto quem vende, tem sofrido com constantes assaltos naquela região. E quem foi lá, Wanderlei Modesto, que traz os detalhes pra gente aqui na tela do Namira. Meu nobre amigo Luiz Estratofênico da Comunicação, e você amigo telespectador, onde eu estou? Eu estou na Zona Leste de Manaus, precisamente no Fuxico. O que é o Fuxico, pelo amor de Deus? O Fuxico é o centro comercial da Zona Leste da cidade de Manaus. Aliás, a Zona Leste tem hoje a maior parte da população dessa cidade linda e maravilhosa. São 800 mil pessoas que moram aqui. Aqui tem de tudo. Pessoal da Zona Leste não precisa nem pro centro da cidade. Aqui tem tudo. Tem hospital, aqui tem distribuidora, aqui tem supermercado, aqui tem delegacia, aqui tem comércio, aqui tem restaurante, aqui tem até ladrão. E é sobre isso que eu vou falar agora, que as distribuidoras são visitadas por ladrão quase todos os dias. Vem pra cá, vamos ver aqui. Deixa eu falar contigo, não corre não. Eu estou mentindo, eu estou falando a verdade, que as distribuidoras aqui quase todos os dias são visitadas por ladrão. Quase todos os dias. Quase todos os dias. Ele chegou armado, como é que é? Chega tudo armado. O que que eles dizem? Perdeu. Perdeu, perdeu, passa tudo que tem. Gente, essa é a verdade, a realidade aqui do Fuxico. Aqui é o seguinte, o Fuxico é a rua que mais produz. De dia falta água, de noite falta luz. A loja que não foi assaltada é milagre de Jesus. As imagens são divinas e modestas, é a portada de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Para o programa Namira. Pê! Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Um grande abraço para a nossa Zona Leste. Um abraço para São José, um abraço para o Tancredo, um abraço para o João Paulo. Um abraço para você, que todos os dias bota a cara no sol e trabalha com esse condenado. Aí a bandidagem vem e brinca com as nossas coisas. Meu Deus do céu, meu gente. Mas aí não. Agora vem para cá, Rio Grande. Já tem gente mandando aqui perguntas para o nosso querido Cabrinho. Bom dia, Luiz. Quero fazer uma pergunta para o Roberto Cabrinho. Qual foi a reportagem mais difícil da carreira dele? Ezequiel que mandou. Ezequiel Hall, né? Ezequiel Hall, rapaz, aqui do Nossa Senhora de Fátima 2. Daqui a pouco a gente coloca a sua pergunta. Vai ser a primeira, meu amigo. Vai ser a primeira porque você mandou aqui no nosso WhatsApp. Tá certo? Então faça a sua também. Faça a sua também. Manda para cá a sua pergunta. Tá certo? Daqui a pouquinho o Roberto Cabrinho vai estar aqui nos estúdios conversando conosco. Daqui a pouquinho também, depois do intervalo, vou trazer para você uma matéria onde o homem pediu. É agora, meu diretor? Ah, meu diretor. Tá certo então. Minha gente, nunca deixe de ser gentil, mas também comece a prestar atenção. Uma criança de 13 anos de idade, porque para mim ainda é criança, né? Uma criança de 13 anos de idade foi emprestar o celular para o camarada, diz que fazer uma ligação, Rui Mendes. Aí ele ligou, ligou, mas gostou tanto do celular que levou o celular da criança. Pode uma coisa dessa? Coloca aqui a Samara Maciel na tela do Namira. Esse adolescente de 13 anos de idade, ele estava na escola. Ele estuda no colégio militar, da polícia militar, e quando deu mais ou menos umas 12 horas, ele viu que o familiar que estava na responsabilidade de buscar ele, não foi lá na escola buscar. Então ele resolveu ir sozinho para casa. Quando ele chegou na caixoeirinha, ele foi abordado por um homem que até o momento não foi identificado. Esse homem induziu esse adolescente até a UBS, que fica no bairro Morro da Liberdade. Ao chegar lá, ele disse para esse adolescente que precisava fazer uma ligação com urgência para a filha dele, que é autista, e daria 20 reais em troca se ele emprestasse o celular dele para fazer essa ligação, ou até mesmo iria levar o garoto até a casa dele por meio de um carro. Ele chamaria um carro, solicitaria uma corrida, iria levar esse adolescente para casa, já que ele estava sozinho. O adolescente, que já estava dentro da UBS com ele, emprestou o celular. As câmeras de segurança da UBS registraram toda a ação desse homem. Os vídeos mostram ele entrando na UBS, depois que o garoto já estava lá dentro esperando ele. Ele sai com o celular, retorna várias vezes, diz que não está conseguindo fazer a ligação, mas chega um determinado momento que ele vai embora e foge da UBS e deixa o garoto sozinho naquele local. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem que trabalham nessa UBS do Morro da Liberdade ligaram para a polícia. A mãe do menino entrou em desespero quando ela soube porque ela procurou esse adolescente depois da aula e não conseguiu fazer contato com ele. O caso foi registrado na delegacia e a polícia continua a procura desse homem que até o momento não foi localizado. Volto com você. Deixa eu pegar aqui o celular. Oi? Quer emprestado? Mas o que que eu ganho com isso? Ah, vinte reais. Pega aí, pega e dá uma ligada aí. Ei, meu celular rapaz! Meu celular! Ih rapaz! O cara levou meu celular mano! Levou meu celular! E é assim que acontece muitas das vezes, né? Eu falei aqui para você, não deixe de ser gentil. Me devolve logo aqui que eu tenho o maior medo aqui no meu celular. E a gente, não deixe de ser gentil. Ajude as pessoas, mas tome cuidado. Agora a pergunta aqui foi a mesma que o Daniel Barbosa fez aqui para mim. E se ele aceitasse a corrida que o camarada tinha oferecido? Né? Se ele aceitasse a corrida? Hã? O que que esse camarada não teria feito com esse adolescente de 13 anos? Mas o caboclo foi encaminhado, não foi encaminhado? Foi encaminhado para a delegacia. E aí a gente espera que isso não se repita. Porque senão a gentileza, a humanidade da pessoa, a humanidade da pessoa, a sensibilidade das pessoas vai começar a sumir. E aí, meu amigo, vai ficar mais complicado de se conviver em uma sociedade como essa. Onde não há gentileza, onde não há humanidade, onde não há sensibilidade. Tá certo, minha gente? Então fica aqui o recado. Coloca aqui o Rui Mendes porque tem um WhatsApp na tela. Luiz, sou morador aqui da rua Irapuru, no bairro Alfredo Nascimento. Aqui na rua Irapuru, todas as 6h45 da manhã, tem um mototaxista que anda assaltando os moradores. Hoje ele botou a arma na cabeça da minha vizinha. É na rua Irapuru, por trás da cervejaria Rio Negro. Minha gente, a gente já fez diversas reportagens lá nesse local aqui. Tá certo? A gente reforça aí o trabalho. Qual é o meu diretor? É 15ª lá? 30ª Cicom, não é isso? 30ª Cicom. Os policiais da 30ª Cicom que estiveram me vendo. Força Tática, a ROCAM que estiver assistindo o programa Na Mira. Essa área é muito perigosa. Diversas pessoas já foram assaltadas. Daí a gente pede a colaboração das autoridades, tá certo? Então, grande abraço pro povo do Alfredo Nascimento. Vem pra cá comigo. A Receita Federal e o cão Odin, que você vê aqui diversas vezes no programa, em uma operação no CTE dos Correios, em Manaus. Identificou uma encomenda, minha gente. É uma encomenda postada em Benjamin Constant com destino a Paraná. Só de ser daí, minha gente, para aí o TPM, meu diretor, rapidinho. Só de ser desse jeito, de mandar uma encomenda de Benjamin Constant, próxima à fronteira, pro Paraná, já era de se desconfiar. Porque, minha gente, você mora no Sudeste Brasileiro, onde você tem acesso a diversas mercadorias, a diversas situações. Aí você encomenda algo de Benjamin Constant, já era de se desconfiar. Beleza. Os policiais da Receita Federal levaram o Odin e identificaram um pote contendo, na verdade, 20 potes contendo suplementos de BCAA. Que você sabe que é aquele suplemento para queimar, o Daniel Barbosa, que tem muito acesso a isso, sabe como é que é essa parada. Olha o tamanho do braço do Daniel Barbosa. Olha o tamanho do braço do Daniel Barbosa. Coloca aí, Rui Mendes. Isso é um braço, papai. Isso é um braço. Bota pra cá pra mim. Encha a tela, Gesião. Aí, meu povo. Os policiais constataram que ali no recipiente haviam cápsulas de cloridrato de cocaína com alto grau de pureza. Ou seja, cocaína pura, meu povo. Num total de 3,2 quilos. Aí eu te conto o seguinte. Sabe quanto é que custa esses 20 potes aí? 300 mil reais. Só 300 mil reais. A droga foi repassada ao DENARC, da Polícia Civil, que fez ali a perícia e vai constatar as investigações pra ver quem pediu essa droga, pra ver quem colocou lá a encomenda. E aí, prender as pessoas responsáveis. Meu Deus do céu. Esses potes aqui são caros, né, Daniel Barbosa? 300 mil reais, meu amigo? 300 mil reais? Meu Deus do céu. Cadê meu diretor? Vamos pra onde agora? Deixa eu dizer uma coisa pra você. O caboclo, quando rouba, né, quando faz as artimanhas dele, quando mata alguém, quando assalta, tem caboclo que quer mudar de vida, né? Tem caboclo que se converte, tem caboclo que começa a trabalhar. Só que, minha gente, lá no Nova Cidade, na Rua Curação, aconteceu o seguinte. O camarada viu uma moça, uma enfermeira que estava indo trabalhar, Rui Mendes. Aí, ele pegou, tacou-lhe a mão no celular dela e tentou fugir. Só que lá no Nova Cidade, o povo é unido. A menina gritou, a população correu, derrubaram o caboclo e encheram ele de... Ai, ai! Encheram ele de bolacha, meu povo. Encheram ele de bolacha. Aí, o camarada, quando não tinha mais visto nenhuma luz no fim do túnel, acabou que um grupo evangélico levou ele pra igreja, meu povo. Socorreram o camarada. E lá ele ficou até a polícia chegar, meu Jesus. Será que ele se converteu ou será que ele não se converteu? Será que ele aceitou Jesus ou será que ele foi pro inferno? Minha gente, que situação. Vem pra cá comigo, vem pra cá comigo, meu povo. Coloca aqui no Rui Mendes. Agora eu quero trazer uma novidade pra você. O que vai é brilhantar o programa na mira. Vocês estão enjoados da cara do Luiz? Vocês estão enjoados da cara do baixinho? Vocês estão enjoados da cara do Atlas? Nosso querido Cabrini já está aqui. Vou chamá-lo aqui. Rapaz, é uma onda. Eu já estou tremendo aqui. Tramirão. Seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bom? Tudo certo. Deixa eu pegar o livro aqui. Aqui o livro do nosso querido Cabrini. Vai ser lançado hoje. Deixa eu lhe dizer. Daqui a pouco... Eu chamo daqui a pouco, meu diretor, né? Já mostra agora? Tá certo. Já deixa o homem preparado pra responder. Cabrini, tem uma pergunta aqui que o pessoal já mandou. A gente abriu aqui pros nossos telespectadores, né? Pra fazerem perguntas no WhatsApp, no Facebook. E a primeira pergunta foi essa. E eu acho... Eu me lembro mais ou menos que você falou sobre nunca ter medo, né? De fazer suas reportagens, né? Não ser dominado pelo medo. Não ser dominado pelo medo. Você falou muito sobre isso no nosso treinamento. Mas a pessoa colocou aqui, ó. Cabrini, durante toda a sua trajetória como repórter, qual foi a reportagem que mais marcou? Não responde agora. Depois do intervalo, Cabrini vai estar respondendo as perguntas. Continuem mandando pro nosso WhatsApp e também pro Facebook. Daqui a pouquinho, não sai daí. Pode ganhar sua vida, hein? Corre, corre, manda sua pergunta!